O 1º de maio de 2015, sem dúvida nenhuma, é um 1º de maio que vai exatamente expressar esse sentimento de protesto que hoje está no coração dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, diante exatamente dos ataques que os trabalhadores e trabalhadoras vêm sofrendo. A Câmara dos Deputados, recentemente, ao aprovar o projeto de lei 4330, que trata da terceirização, desferiu um duro golpe na história de luta e conquista do trabalhador brasileiro. Na verdade, o projeto de lei que trata da terceirização tem que ser derrotado, porque é um projeto de lei que não vem na direção de maneira nenhuma de modernizar o mundo do trabalho, que não vem na direção de maneira nenhuma de afirmar os direitos dos trabalhadores. Muito pelo contrário, vem na direção exatamente de fragilizar os direitos dos trabalhadores na medida em que vai precarizar cada vez mais as relações trabalhistas do nosso país. O nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, na Câmara dos Deputados, votou 100% unido contra o projeto de lei 4330 e assim será agora no Senado, já que o projeto de lei 4330 está agora no Senado. E lá nós já estamos nos articulando, a bancada do PT, junto com a bancada do PCdoB e outros senadores, para que nós possamos exatamente corrigir o equívoco que a Câmara dos Deputados fez. Nós queremos também, nós queremos aqui, portanto, colocar o quanto é importante a mobilização social, o quanto é importante os trabalhadores estarem nas ruas, nos locais de trabalho, enfim, os trabalhadores e trabalhadoras desse país se manterem vigilantes, mobilizados, atentos, para que essa mobilização tenha eco lá no Senado Federal, para que a gente tenha uma correlação de forças políticas necessária para derrotar, repito, o projeto de lei 4330, porque ele significa simplesmente um ataque, ele significa simplesmente um retrocesso na história de luta em prol da afirmação dos direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. A bancada do PT no Senado está firme, 100% unida, para, junto com os movimentos sociais, repito, a gente derrotar o 4330. Obrigado. 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 Obrigado.